Pararara! É isso aí! É isso aí, minha gente, show do esporte! Stoscov! Nick Lauda! Hernanes! Hoje o Hernanes... Não é o dia do Hernanes! Você vê que o Frenzen chega nele, o Tuta ganha do Valdipérez! Agora foi falta do Valdipérez! Valdipérez tem que tomar... Agora sim foi o Valdipérez! Ele tem que tomar cuidado! Já tem cartão amarelo! Ele pode acabar recebendo vermelho de bobeira! Ele tem que tomar cuidado, hein! Felipe Coutinhos! Deixa a bola sair! Ele não acreditou nem no que aconteceu! Vamos lá! O jogo continua! Bruno Henrique! Ele não acreditou no que aconteceu! A bola foi do pé dele, a bola sai! E vamos lá! Mudança do Valdipérez! O Alexandre Faustão voltou no lugar do Donald Trump! Donald Trump sai e volta o Alexandre Faustão no Valdipérez! Show do esporte! Entrada... Meu Deus! O Valdipérez e o Éder estão se estranhando. Falta do Eder no Maldir Pérez Tiro de meta Tá acabando a partida Jogo difícil Um a um Felipe Coutinho Zacarias Zacarias errou no chute Mas recuperou, tomou Fez uma falta nele Falta do Jaque Lafite em cima do Zacarias Aí O Emerson Fittipaldi tá reclamando direto lá da torcida Ah, bobeada Hernanes NPA O Paulo Sérgio defendeu Vai ser expulso Vai ser expulso Vai ser expulso Tá correndo na bola, vai ser meio na foto Sem bola Sem bola Vamos ver o que vai acontecer Volta 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 E o Raim vai pro ataque Ele corre Reis, Raim e Frenzen Direto E pegou o goleiro Roberto Que ainda faz graça, provoca Vai jogar pra frente Fechou logo Eu vi o que vai acontecer Éder, de novo, ele fez o gol Aí bateu pra fora O Alexandre Faustão tava dentro da área Fez tudo certo, Raí Mas a bola subiu, é tiro de meta Tempo tá acabando Vai Valdir Pérez Olha o Bruno Henrique, ele é perigoso, ele vai mandar Defendeu Falta Vamos lá Estoscove O jogo continua, o jogo não acaba Ainda tem dois minutos e dez aí Agora vinte e dois e cinquenta Vinte e dois e cinquenta e sete Vinte e três Vinte e três Passou Vai 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 Tá acabando Tá acabando Vai 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 Um vacilo Gol Gol Hernanes Aproveitou o erro Do Paulo Sérgio O Hernanes foi lá E fez o gol Acertou E o time do Vamos lá O Rosário Central vence por 2x1 Quem fez? Quem fez? Foi ele Ele guardou O Hernanes Desce ele aproveitou e não perdoou E o Bruno Henrique vai Gol Bruno Henrique Do Rosário Central Bruno Henrique Tocou na saída Do Paulo Sérgio 3x1 Bruno Henrique comemora o gol 3x1 3x1 Gente 24 minutos e cinquenta Estoscovi E o Alexandre Faustão Estão ali No ataque do Vélez Vão sair jogando O Bruno Henrique fez o gol Acaba de sair Volta o Ed Irvine Ed Irvine Ed Irvine No lugar de Ed Irvine No lugar de Bruno Henrique Estou escorremando Roberto Roberto pega Esse é o Godin Experiência do Godin Esse sabe tudo Faz o lançamento Estamos nos acréscimos Éder Aleixo Agora o Éder Agora o time do Vélez Vai ter que correr muito Aí nos acréscimos Vai ter que correr muito Aí nos acréscimos O Rosário Central Abriu dois de vantagem Donald Trump Cruza Estou Chicovi jogou Para fora A gente vai para o break Rápido Voltamos em seguida Rápido